Coelhinho da Páscoa Ele traz os ovinhos pra esconder no quintal Coelhinho da Páscoa é um bom animal Ele traz os ovinhos pra esconder no quintal Coelhinho da Páscoa é um bom animal Ele traz os ovinhos pra esconder no quintal De olhos vermelhos, de pelo branquinho De pulo bem leve, eu sou coelhinho Sou muito assanhado, porém sou guloso Por uma cenoura Eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dormi o cambalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo Fiquei barrigudo Fiquei barrigudo Fiquei barrigudo